Vamos seguir as pisadas do Mestre Jesus, seguir as pisadas do Mestre Jesus, esse é um grande desejo do meu coração, pois ele amorosamente nos prometeu que onde estivesse estaríamos também. Tenho a enorme e absoluta certeza de que nossos lugares nos céus já estão preparados e se permanecermos firmes e fiéis a sua palavra com seus mandamentos, conselhos, ensinamentos, preceitos e estatutos. Nunca perderemos o direito de em sua glória habitar, jamais tendo os nossos nomes, por qualquer motivo que seja, riscados do Livro da Vida, o qual somente o Cordeiro será digno de tirar o selo e gloriosamente abri-lo. Vamos, meus irmãos, na simplicidade, humildade e sinceridade, marcharmos juntos rumo à Cidade Santa, onde receberemos como galardão, por nossa vitória, a coroa da vida eterna. Agora, filhinhos, estáis livres do pecado e da morte e, consequentemente, da dolorosa condenação, pois alcançastes, por meu Filho Jesus Cristo, a vossa salvação. Música Música Amém.